É um sentimento muito bom, por ser de Caruaru, por ter investido tudo aqui e ter as minhas raízes aqui, então poder estar participando de uma nova história dentro do clube, para mim está sendo muito importante, então vou fazer o máximo para retribuir o que Caruaru me proporcionou, então vou dar o máximo para conseguir fazer dentro de campo aquilo que todo mundo espera. Eu posso dar alguma opinião, mas quem contrate a diretoria junto com o treinador também, que tenha um conhecimento maior, se for necessário, eu vou estar à disposição, isso aí é sem problema nenhum, não tem segredo nenhum, dentro do futebol isso é normal, pode dar uma indicação boa com certeza, isso aí não tem problema nenhum. Mas eu estou me dedicando bastante nos treinamentos, para buscar o melhor condicionamento possível e a gente tem tempo, falta quase 30 dias para começar o campeonato, então acho que não vai ser problema nenhum, é alcançar a melhor forma, então estou me dedicando bastante. A experiência ajuda muito, a gente sabe a hora de correr, a gente sabe dosar, dentro de campo a gente pode passar pelos mais novos, alguma experiência para não ficar muito afobado, posicionamento, então a gente vai adquirindo muito conhecimento dentro do futebol e a gente tem que colocar dentro de campo, porque eu estou acostumado a cobrança, a cobrança ela existe em todo momento. Eu acho que a questão política não tem nada a ver, eu sou um atleta profissional e eu não preciso, nenhuma questão política eu não preciso, já tenho tudo, o momento agora é o central, então eu não tenho pensamento nenhum envolvido com outra coisa a não ser o central, porque eu sou um atleta, esse momento é o momento de futebol, eu estou aqui como profissional. Porque o central é um clube que está precisando voltar a trazer o torcedor de volta, é um clube de tradição e é claro que eu tenho respeito pelo Porto, pela projeção, mas no momento eu vi que o central está precisando de apoio, não só meu, mas dos torcedores, acreditar novamente no central. Eu acho que não é o último tiro, ainda tem alguns tiros para ser dados ainda, então com certeza eu vou fazer o meu melhor e onde eu passei, principalmente ano passado, foi o atilheiro do Goiano, o 37 ano é o atilheiro do Goiano e eu não só jogo só na frente, jogo na lateral esquerda, jogo no meio, então eu tenho uma característica física boa, então eu vou jogar em alto nível. É por isso que eu estou jogando ainda, porque no momento que eu puder fazer o que eu sempre faço, é o momento de parar. Financeiro não é uma coisa ou outra que a gente agitou, que a gente não é nem preciso nem falar, não é uma coisa irrisória, mas o maior motivo foi eu querer ajudar o central. E eu vou estar ativo também, e esse eu acho que é o momento de poder fazer uma coisa para a minha cidade. Eu sou daqui de Caruaru, então eu quero ver o central que está indo para os grandes, porque eu sou daqui, investido daqui, então eu quero ver não só o central, mas Caruaru crescer. então isso aí para mim é uma motivação que eu vou levar para dentro de campo.